Fala família, Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca, hoje é domingo, é rapaziada, a semana encerrando, a gente tá na CV aqui, quero avisar você que dia 8 de novembro, aqui mesmo, vai tá DJ Zulu, fazendo sua festa com a gente aqui numa sexta-feira, galera, vamos correr atrás dos ingressos, tá acabando os ingressos pra essa festa, que vai acontecer aqui, dia 8, sexta-feira, na Cervejaria da Tuca. Não esquece também, quarta, sexta e domingo, você tem lugar marcado com a gente aqui na Cervejaria da Tuca, a sua casa, a casa de festa que você hoje sabe que vai e volta tranquilo, gasta pouquinho e se diverte a noite toda. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você! Não esquece também, que talking com ela e abraçada, prazer e quarta, a gente não pode deixar nunca o pássaro, não esquece também. Você tem gente não esquece também, tá病? Ainda nada bastante boa e creative. Sobrando e imaginando, que a gente tem carro saindo e, gente dá nada mais para você. Bem, a equipe住a. Estou com o meu mano Johnny Loco das Motos, é assim que ele é conhecido, lá de Belém Novo, uma rapaziada aqui curtindo. Cara, o que que te faz vir curtir a cervejaria? Cervejaria é uma casa que eu frequento há bastante tempo, muito boa, muito da hora. Me sinto sempre em casa quando eu venho aqui, da hora mesmo, sem palavras. Tu sabe que as pessoas, elas demoram pra acreditar que dentro de uma comunidade é possível ter reunido pessoas de todo o Porto Alegre e sempre ser uma festa tranquila, organizada por essa comunidade. Verdade, verdade, concordo mesmo, é uma casa assim ó, sem palavras, eu sempre venho na pura, na de respeito, né, sabendo chegar com humildade em qualquer lugar, devido o cara sempre bem recebido aqui na turma, tá da hora, satisfação. Bebida muito barata, bebida baratíssima, baratíssima, da hora, da hora. Tu vem aqui, tu e teus parceiros, cada um com 100 pila, sai daqui louco. 100 pilinha, sai muito torto, sai muito torto, mas na cautela, né, cautelinha. Não, e fora muita gente bonita. Muita mina linda, né, é isso aí. E a nega véia? A nega véia tá em casa, deitada, dormindo. Sério? Sério, sério. Deu uma volta na nega véia? Dei, dei, tive que dar. A nega véia, o que nega véia? Aqui ó. O cara tá com os amigos aqui, no camarote, fechado, de boa, não tem mulher. Aqui é camarote só pra homem. É isso aí, tamo junto aqui, ó, só parceria, só rapaziada da hora aqui, ó. Meu, Colorado ou gremista? Sou gremista, né? Não, apesar, né, do fato... Não, peraí, peraí, meu, perder de mão cheia pro Flamengo? Ah, tá maluco, foi fora, né? E agora no Grenal perder pro Inter de mão cheia? Será? Eu acho que não, hein, pro Inter, tudo menos pro Inter. Já imaginou isso? Não, nem quero, nem quero, nem quero mais. Ô meu, os caras vão arrancar a estátua do Grêmio de lá. Não, não, não pode, isso não vai acontecer, eu boto fé no Grêmio. Ô meu, se o Inter der 5x0 no Grêmio... 5x0 no Grêmio, eu troco de time, aí eu viro Colorado, mas isso não vai acontecer. Não, não vai, não, não. É meio impossível isso acontecer, tomar 5x0 de novo é meio impossível. Não, não tem como, isso aí não tem como, é piada brasileira, é uma vergonha nacional. Ô meu, dia 8, DJ Zulu aqui na casa, vamos curtir? Vamos chegar, vamos chegar chegando então. Chegar, tranquilo, tranquilo, curtir o baile todo, a rapaziada da hora, se reunir na pura paz, é isso aí, tamo junto. Ô meu, fica com nós aí, ó. Tuca TV, aqui quem faz a festa é você. Tamo junto, rapaziada, esse cara é bravo, ó. Satisfação, Tuca, tamo junto. Tanto tempo longe, tanto tempo sem se ver, eu sei. Oi, meu, 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 meu. Tantas noites no ar, sem carinho, sem prazer, eu sei. Meu irmão, hoje é dia de aniversário, hoje é dia de aniversário da Andressa, lá de Gravataí, primeira vez dela aqui. Cara, o que que falaram pra ti, que te contanceu, vim aqui na cervejaria? É meu aniversário, e falaram que ia ser um aniversário que eu nunca ia esquecer. E me trouxeram até aqui. Não, tu deve rodar em várias casas noturnas, o que que tá achando da casa, assim, na chegada, já? Eu achei bem diferente, a fila bem longa, e eu cheguei aqui, a música já, todo mundo dançando, bem diferente. Não sei se tu notou o preço da bebida, que é muito barato. Sim, é bom. O que que tá achando o clima da casa? É, é bem, ele acolhe muita gente, todo mundo fica bem unido, tanto bastante. Não, pode ter certeza que a partir de hoje, tu vai te viciar na cervejaria. Tenho certeza. E a gente abre quarta, sexta e domingo. Então tá bom. Colorado ou Gremista? Gremista. Aí ó, alegremista meu. Não, mas tudo bem, tudo bem. Perderam de 5 a 0, mas agora vem o Granal. Aí eu quero ver. Ó meu, manda um salve de consolo pro nosso amigo Renato. Como? Manda um salve de consolo pro nosso amigo Renato. É mais 5 agora. Agora é o 5 de volta. Mentira! Com certeza. Não vou dizer pra ti, se no Granal ele tomar 5 do Inter, acabou com ele. Hã? Se ele no Granal tomar 5 do Inter, acabou com ele. É de volta. Não volta nada? Ela volta. Ela vai voltar aqui. Quarta... Que dia seria um bom dia pra tu vir aqui? Quarta, sexta ou domingo? Domingo? Domingo. Porque na semana tu trabalha. Eu trabalho. Trabalha de quê? Das 3 da meia-noite. Não, trabalha de quê? Eu sou... Eu sou... Eu sou... Cara, faz que nem ela. Hoje aqui, fazendo aniversário. Depois no palco eu vou chamar lá. Vou chamar lá. Fica com a gente. Tu quer TV? Aqui quem faz a festa é você. A gente não pode deixar a luta, né? O que você passa? Que ele é ela, pra outra pronta resource. Pode fazer. Aqui é ela, essa... Que ela sabe dessa. Aí, tira-me samba no tê. Legenda Adriana Zanotto